Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite. Que o Brasil tenha a carga de impostos muito elevada não é segredo para ninguém. Pelo contrário. Mas no cotidiano, por vezes, a gente acaba não percebendo o tanto que isso impacta no preço dos produtos. Hoje foi realizada a 13ª edição do Dia da Liberdade de Impostos. Diversas atividades foram realizadas para marcar a data, como consumidores que abasteceram com menor custo e impostos de combustíveis em todo o Estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, até o dia 2 de junho, o brasileiro trabalhou apenas para pagar tributos. O Instituto afirma que mais de 41% do dinheiro que o brasileiro ganha vai para os governos federal, estadual e municipal. Impostos. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Debate TVE. Teremos as presenças de Dão Santos, diretor do Instituto de Justiça Fiscal, e de Júlio Lamp, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar aí de casa pelo nosso WhatsApp 984-516-352. Vou repetir, 984-516-352. Mande a sua pergunta. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Dão, Júlio, tudo bem? Eu queria saber se vocês gostam de pagar imposto. Ah, eu adoro. Hoje, inclusive, é um dia bem simbólico para a gente discutir isso, né? E acho que nada fica mais claro do que esse dia. Até iniciar a vinheta, tanto agradecendo a presença e estar aqui com vocês, eu ia dizer, não sei se eu agradeço em estar aqui ou se eu me entristeço em estar aqui somente em junho, né? Somente em junho, porque essa data era em maio, né? Porque essa data já foi em maio, já foi antes, né? Então, ela vem cada ano indo mais para frente. Hoje, nós já temos aí 153 dias do ano, Renato, necessários para a gente pagar a carga tributária brasileira. E um mês só para pagar ICMS. Exatamente, exatamente. É o imposto que mais nos consome, Dão? O ICMS é o imposto mais representativo em toda a carga tributária, né? Ele representa mais de 25% de toda a carga tributária no imposto estadual de circulação de mercadorias. O imposto sobre consumo, né? E por ser um imposto sobre consumo, acaba afetando mais as famílias de mais baixas rendas, né? De onde surgiu a ideia de taxar o cidadão para poder enriquecer, vamos dizer assim, a máquina pública para devolver isso em serviços? Essa, pelo menos, deve ser a gênese da lógica, né? Veja, é importante que a gente situe, né? Vamos começar, então, o tema de uma forma um pouco mais... A questão não me parece que seja a carga tributária está muito alta. A questão está relacionada, é, o Estado que eu estou construindo tem um determinado custo. Ou seja, o Estado que a sociedade resolve ter à sua disposição, serviços públicos, universalização da saúde pública, universalização da educação, a infraestrutura, a pavimentação, as praças, justiça, política, tudo isso tem um custo. Quanto mais Estado nós temos e queremos, ou quanto maior a qualidade de Estado que nós queremos ter, mais caro vai ficar, não tem mágica, né? O tributo é o reflexo disso. O tributo é a consequência do Estado que eu quero construir. O tributo não causa nada, ele não é nem alto nem baixo, ele é uma consequência. Mas vamos combinar que o benefício desse custo está muito ruim, né? Podemos discutir. O custo é muito alto para o benefício que a gente recebe. Isso, podemos discutir. Normalmente se faz uma comparação e é importante que a gente compare, porque quando se fala que a carga tributária brasileira é muito alta, se fala isso, se diz isso, muito mais por uma comparação do que propriamente por um sentimento, né? É uma comparação. Comparação com o quê? Comparação com outros países. Eu comparo com outros países e digo que a carga tributária brasileira, ou seja, o que eu arrecado em relação ao PIB, ao que eu produzo, é mais ou menos semelhante ao que a Alemanha arrecada, o Canadá arrecada, o Reino Unido arrecada. É muito menos do que a Dinamarca, a França, Suécia, enfim, é muito menos. A Dinamarca arrecada mais de 50% de tudo que eles produzem em impostos, né? E aí vem sempre a discussão de que, bom, mas pelo que eu recebo em retorno, ou seja, o retorno do serviço público não se compara. Realmente não se compara. Mas seria errada essa comparação com a Namíbia, por exemplo, 21% de carga tributária, Camboja, Croácia, 20%, Zâmbia, 18%, Lesoto, vocês conhecem o Lesoto? Não. O Lesoto fica na África e só tem 13% de carga tributária. O Kuwait, 13% e Brunei é o país que tem a menor carga tributária no mundo, que é de 8,7%. Essa comparação é injusta? É injusta. É injusta por vários motivos. Em primeiro lugar, eu tenho que comparar modelos de estados que são absolutamente diferentes, eu não posso comparar. Tem estados que não têm previdência pública, tem estado que não têm saúde pública, tem estado que não têm educação pública. Eu não posso comparar esses estados. E é injusta porque eu tenho que levar em consideração que os PIBs são diferentes e as populações são diferentes. O Júlio concorda? Não, eu discordo, mas eu concordo com o ponto que o Dão, que ele coloca, que o debate fundamental aqui é o tamanho do estado que a gente quer. Eu acho que tudo parte dessa premissa, de fato, se nós queremos um estado grande, gigantesco, nababesco, que tenta nos prover tudo e, no fim, não consegue nos prover nada, ou se a gente começa a pensar numa sociedade mais moderna, com um estado menor e o indivíduo sendo protagonista do seu próprio destino. Eu acho que essa, de fato, com certeza é a discussão primordial. E aqui, quando o Dão agora finalizou e me chamou a atenção, que ele disse que não é justa a comparação com esses estados, porque tem PIBs diferentes, populações diferentes. Ora, se não é justo dessa forma, também não é justo com a Noruega, nem com a Suécia, nem com a França, que foi citado por ele. Porque são países com demografias totalmente diferentes, populações distintas, tamanhos geográficos distintos. Então, assim, nós começamos a discussão dizendo que nesse caso não podemos comparar, mas neste outro caso nós podemos. É sempre uma tentativa de a gente buscar essa comparação quando ela melhor nos convir. Mas tem alguma economia de algum país que funciona com baixa carga tributária e retorno de máquina pública boa ou dentro do tamanho correto, que o IEE, por exemplo, entende que seja correta? Eu acho que de uma forma correta, hoje talvez nenhum país no mundo se enquadre. Talvez é o nosso benchmark mais próximo que seja, de fato, os Estados Unidos, com uma carga tributária que ainda é alta e ela vem se tornando mais alta a cada ano em passar dos governos. Tanto os republicanos quanto os democratas têm aumentado a carga tributária nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, a real pergunta é, nós precisamos do Estado para prover todos os serviços? E até vou retomar aqui um ponto que me permite, Renato. Quanto ao dia de hoje, por exemplo, e o dia da liberdade de impostos. Nós pagamos, por exemplo, R$ 2,00 no dia de hoje, no dia de hoje, por uma gasolina sem impostos, com 56% de impostos. Quer dizer que para cada um litro que eu abasteço, outro 1,1 litro vai para o governo. Então, eu te pergunto, esse dinheiro fica na mão do mais pobre, inclusive, da pessoa que mais precisa, talvez daquela locomoção inicial, ou talvez do ônibus que abastece, eventualmente com óleo diesel ou outro combustível. E esse dinheiro não vai para o governo porque ele não fica direto no bolso da população e a população escolhe onde alocar esse dinheiro. E o Estado se outorga, isso é muito natural daquelas pessoas que se acham beneméritas e conhecedoras de tudo e da perfeita alocação de recursos. Então, elas dizem o seguinte, não, eu sou melhor que os demais e eu sei alocar melhor esse dinheiro na economia. E vocês, réis mortais, pobres, coitados, vocês são incompetentes, vocês não sabem fazer isso. Então, eu me outorgo esse poder de fazer. Ora, mas vamos deixar as pessoas fazerem, vamos deixar as pessoas com esse dinheiro no bolso e que salas vão investir e gastar esse dinheiro de maneira muito mais eficiente. Só sobre remédios, por exemplo, e era um exemplo real de hoje também, Renato, 33% era o desconto na farmácia de maneira linear. Tinha remédios que eram cargas tributárias ainda maiores, como são para bens de perfumaria e outros, né? Então, tu pensa o seguinte, tu tem o teu filho doente e tu paga 33% de impostos. Por quê? Porque tu precisa do Estado para te provir. Um terço, exatamente, do remédio. Um terço, né? Então, de cada dois, um vai para o governo. Por quê? Porque tu precisa do Estado, teoricamente, para te prover de tudo. Por quê? Porque tu é incompetente. Essa é a leitura que o governo tenta fazer e passar para a população. Uma leitura mais drástica para o consumidor, que é, você compra três e deixa um com o governo. Não, mas... Leva só dois para casa. Exatamente, deixa um com o governo. Pagou três e é o contrário das promoções. É o contrário. E na gasolina, então, como eu falei, tu paga um e paga mais 1,1 para o governo. E assim a gente vê em todos os impostos, em todos os produtos, em todos os serviços no Brasil. Então, realmente, a gente tem que começar uma discussão muito mais profunda do tamanho. Nós vamos acreditar que o governo vai sempre ser provedor de tudo ou a gente vai começar a reivindicar o nosso papel de protagonista nas nossas próprias decisões. Esse é o modelo de Estado que eu defendo. Nós vamos continuar debatendo aqui na TVE a questão dos impostos. Você continua mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 984-515-6352. 984-516-6352. Temos um horário político agora. Voltamos 20 para as 8 aqui na TVE. 20 para as 9. 20 para as 9. A alta carga tributária do Brasil e o baixo retorno desse imposto é o foco do nosso debate de hoje aqui na TVE. Conosco estão Dão Santos, diretor do Instituto de Justiça Fiscal. Instituto Justiça Fiscal é o nome, né, Dão? Instituto Justiça Fiscal. E o nome artístico era Dão Real antes. Isso. Júlio Lambi, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Eu não me apresentei, eu sou o Renato Martins, foi convidado. A TVE está inovando, trazendo jornalistas do mercado como apresentadores aqui do debate TVE. Eu agradeço muito a honra, né, desses mais de 30 anos de experiência. 16 de Band, 12 de RBS e 2 anos aqui na própria TVE. E me orgulha muito voltar a essa casa. O Dão queria fazer um contraponto em relação ainda às questões comparativas aqui que o Júlio Lambi levantou e não é bem assim, Dão. Isso. Na verdade, o Júlio levantou uma questão que eu acho extremamente relevante que a gente esclareça, né? Claro que a comparação, a arrecadação por PIB, ela não é justa em relação a qualquer país, nem com Dinamarca, nem com Suécia, nem com Nairobi, enfim, com nenhum país. Por quê? Porque não leva em consideração tamanho de população, não leva em consideração modelo de Estado e não leva em consideração tamanho de PIB. Uma comparação mais justa, me parece, seria, ou para medir a capacidade que tem o Estado para promover políticas públicas, seria o quanto o Estado consegue arrecadar por cidadão. Ou seja, quanto que ele dispõe de recursos para investir em cada cidadão na forma de saúde, educação, políticas públicas, enfim, de forma geral, né? E o Brasil arrecada aproximadamente 4 mil dólares por cidadão por ano. Ou seja, esta é a disponibilidade de recursos que o Estado, de forma geral, nos três entes da federação, dispõe para investir em cada cidadão brasileiro. Compara isso com outros países, mesmo com Alemanha, com Reino Unido, com o Japão, que tem uma carga tributária menor, ou com os Estados Unidos, que tem carga tributária menor, que tem carga tributária de 26, 27% do PIB. Se percebe que o Brasil dispõe de aproximadamente três vezes menos recursos para investir em cada cidadão. Mas é isso mesmo, Dão? É 12 mil reais por ano? Aproximadamente isso. Para cada cidadão, para o Estado devolver em cima desse cidadão? É só pegar a arrecadação total e dividir por 200 milhões de habitantes. Nós somos um país gigantesco. Gigantesco. Então, o volume que nós arrecadamos, embora com a sensação de que tem muita arrecadação, realmente temos essa sensação. Mas aí tem muita sonegação. Porque a carga tributária é absolutamente mal distribuída entre os estratos sociais. Ao mesmo tempo que a gente tem uma pessoa que praticamente gasta todo o seu salário no consumo, e que consome praticamente a metade da sua renda em tributos, nós temos umas outras classes sociais, os mais ricos, que conseguem lá no mês de março já parar de pagar imposto. Porque está mal distribuída. A carga tributária está absolutamente mal distribuída. Ela é muito pesada sobre o consumo, sim. Ela onera a produção no país. Ela onera os mais pobres. Mas ela é muito leve sobre a renda. É muito... E levíssima, quase insignificante sobre o patrimônio. Absolutamente diferente do que são os outros países. Quando a gente compara até mesmo com os Estados Unidos, que tem uma carga tributária menor, a tributação sobre renda lá ultrapassa os 50% de toda a carga tributária. No Brasil não chega a 20%. Então, a nossa carga tributária é mal distribuída. Ela é injusta por isso. Agora, a questão de a quantidade de recursos que arrecadamos. Seria suficiente para termos um Estado tal qual o Canadá, tal qual a Inglaterra, tal qual a Alemanha? Não. Porque nós arrecadamos por pessoa quatro vezes menos recursos. Sendo 12 mil... Quatro vezes menos recursos. Não tem condições de... Então, o que define se a quantidade de recursos necessários é o que eu realmente quero fazer. Aí eu concordo com o Júlio, numa ponderação que ele fez antes, que eu acho que é fundamental. O que está em questão, tanto na campanha do Dia da Liberdade de Impostos, quanto em qualquer outra discussão sobre tributos, não são os tributos. É o modelo do Estado. Se eu defendo o modelo de Estado social, de bem-estar social, e aí a nossa divergência fundamental me parece ser essa, eu defendo sim o modelo de Estado conquistado na Constituição de 88, o Estado social, Estado de bem-estar social. Se eu quero avançar na construção desse Estado, eu não tenho caminho que não seja através da tributação. Claro, eu tenho que combater os desvios, combater a corrupção com todas as forças, e combater com todas as forças também a sonegação, porque senão eu não vou avançar. O fato é que se a gente gastou tanto de dinheiro, de toda a nossa renda para pagar em tributos, nós não pagamos ao governo. Nós pagamos para ter, hoje no Brasil, 88% das crianças em idade escolar na escola pública. É isso que nós pagamos. Pagamos também para ter um sistema único de saúde que atende mais de 10 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, para quem não tem condições. Então, quer dizer, é isso que nós estamos pagando. Nós estamos pagando um sistema carcerário enorme e cada vez exigindo mais. Então, de fato, o recurso que a gente, aquele um terço da gasolina, aquele um terço da... Do remédio. Do remédio. Aquele um terço é para bancar todas essas coisas, para bancar tudo isso. Eu vejo, hoje, nas pessoas, claro que ninguém gosta de pagar imposto, comecei o debate aqui fazendo uma brincadeira, vocês gostam de pagar imposto, mas a maior reclamação, aí eu concordo com o Dão, a maior reclamação é a seguinte, eu até não me importo de pagar se o retorno fosse bom. É que hoje a gente não tem escola, a gente bota uma boa parte da população que pode, nem é boa parte, mas uma parte da população que pode paga a escola particular para os filhos, para não deixar na escola pública do jeito que está, paga um plano de saúde e paga a segurança privada, porque tem realmente medo de andar nas ruas. Então, a situação é... Esses três eixos o Estado não entrega, hoje, para o cidadão brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda. Nós estamos recebendo as perguntas pelo WhatsApp. Anote aí. Dá para botar na tela, Vitor? 9-8-4-5-1-6-3-5-2. Está aí na tela, 9-8-4-5-1-6-3-5-2. Repetindo mais uma vez, 9-8-4-5-1-6-3-5-2. Já estão chegando perguntas aqui. Mande a sua pergunta. Tem alguma saída, Júlio Lambi, para melhorar, para defender isso que E defende, que vocês defendem? Tem algum caminho que se possa fazer, que não seja o caminho do aeroporto de ir embora do Brasil, para um país com menor carga tributária? Tem alguma coisa para começar a ser feita aqui? Claro, vocês fazem a liberdade de impostos, vocês fazem o impostômetro, mas além de chamar só a atenção, tem alguma coisa legal, jurídica, constitucional que se possa fazer e trabalhar por isso? Eu acho que existem caminhos, e o caminho é a mudança de ideias e conscientização da população. Mas antes de eu entrar com mais profundidade na tua pergunta, eu quero colocar alguns pontos aqui do Dão. Pois não. E respeitosamente eu falo isso, viu, Dão? Acho que de uma forma... foi uma inverdade, mas não proposital colocada, tá? No sentido dos 4 mil dólares de arrecadação. De fato, são 4 mil dólares arrecadados, só que quando tu disseste que a gente não pode comparar, então, com Noruega, Dinamarca, França, Alemanha, ou qualquer outro país europeu, ou dos Estados Unidos, ou qualquer outro, de outro continente, não podemos também fazer uma comparação nominal, né? O PIB de um americano é de 56 mil dólares, o PIB per capita, e o PIB do brasileiro é 8 mil dólares hoje. Então, para a gente arrecadar mais, só se a gente tivesse três brasileiros, né? Então, essa comparação, quando ela é nominal, ela é uma inverdade, na verdade, ela tem que ser percentual. Porque não tem como arrecadar 12 mil dólares de cada brasileiro, comparativamente aos Estados Unidos, como o senhor fez, dado que o brasileiro só produz 8 mil dólares. Então, para arrecadar 12, só se ele estivesse preso sem produzir nada. Acho que nesse aspecto a gente concorda, provavelmente. Perfeito. Então, só deixa eu concordar... Deixa eu continuar meu ponto. Mas vocês concordam que o raciocínio poderia ser em cima da questão de... Se houvesse qualquer tipo de raciocínio, ele teria que ser percentual e não nominal, como foi feito pelo Dão, né? Porque, nominalmente, como eu falei, o brasileiro produz 8 mil dólares de PIB, porque o dólar subiu agora, enquanto que o americano produz 56 mil dólares. Então, o que acontece? Dizer que a gente só arrecada 4 mil dólares, é claro que a gente só arrecada 4 mil dólares, porque eu só produzo 8. O americano produz 56, por isso que ele arrecada 12, né? Por isso que ele arrecada 15. Então, primeiro eu tenho que ter dinheiro. O inverso é o outro. Primeiro eu tenho que ter dinheiro para depois eu poder arrecadar. Não tem como arrecadar antes de ter dinheiro, né? Então, eu acho que isso é uma inverdade, é uma falácia, e não estou dizendo que foi proposital, mas eu acho que é uma falácia e ela tem que ser dita e esclarecida. E aí também se falava na questão de assimetria de mercados, um pouco aqui no intervalo, e um pouco dessa proposta que o Estado tem de ser um distribuidor de renda, que foi o que o professor colocaste, o Dão colocaste, e também a questão da renda nos Estados Unidos ser muito mais tributada, né? De fato, acho que a renda é um instrumento de tributação muito mais equânime e muito mais justo, que é o que os Estados Unidos fazem, de certa forma, sobre a renda, que seria o nosso imposto de renda, de certa forma. Então, transformar toda a arrecadação com base no imposto de renda, de acordo com a arrecadação de cada um. Acho que quanto a isso, não tem problema nenhum, desde que nós não tenhamos todo o restante, né? E a única tentativa que a gente tem de fazer via Estado, de deixar as pessoas iguais, é a igualdade de pobreza. Porque o Estado natural das pessoas, bem na verdade, é a pobreza, né? A gente nasce pobre, pelado, sem mulher, solteiro, então tu não tem nada, tu começa a construir uma vida para sair do teu Estado natural de pobreza, até que tu construa a riqueza. E aqui, riqueza, não estou falando de dinheiro, estou falando de riqueza num aspecto mais filosófico, inclusive, de conseguir construir tudo o que nós temos, a roupa que a gente usa, a água que a gente está bebendo, e conseguir ter esse estado de bem-estar social aí tão bendito. E, na verdade, o que a gente vê através do Estado é unicamente uma distribuição de riqueza para deixar a todos pobres. O Estado não consegue, são indutores, deixar as pessoas ricas. Então, a igualdade que o Estado busca é a igualdade de pobreza, ou seja, que as pessoas sejam igualmente pobres. E aí, como eu colocado também, que o Estado deve intervir de forma a organizar e de que não hajam, nas palavras do Dão, uma simetria, e, na verdade, um monopólio de mercado, eu faço até outras perguntas. Qual foi o monopólio de mercado da Odebrecht? Ou da Ike Batista? Ou da JBS, que a gente viu recentemente? Esse monopólio de mercado foi criado pelo mercado ou pelo governo? Eu acho que está claro para todo mundo que foi um monopólio de mercado criado pelo governo. Então, foi lá, deu o dinheiro do BNDES, que saiu do meu bolso, do teu bolso, do teu bolso e do bolso dos mais pobres também. Então, aquelas pessoas pobres, elas financiaram os ricos. E talvez, nesse aspecto, eu e o Dão, a gente tenha uma convergência. Não tem como o dinheiro sair do bolso do mais pobre e ir para o mais rico. Eu concordo integralmente com isso. Mas é isso que o governo faz tradicionalmente. O que ele faz? Ele arrecada, depois ele escolhe os campeões nacionais, porque ele quer nos proteger de nós mesmos. Então, ele escolheu os campeões nacionais, ele disse que iam ser os ganhadores e, na verdade, são todos perdedores, estão todos quebrados e o dinheiro foi o meu dinheiro, o dinheiro do seu João, do seu Lucas, do seu Matheus, que estão pobres e não tem como sustentar a sua família hoje em dia. Então, de novo, eu acho que o debate, sim, é nós não preferimos que esse dinheiro fique no bolso do cidadão, do contribuinte. E aqui, até para finalizar também, de novo, como colocado pelo Dão, disseste que a gente, então, paga esses impostos para ter 88%, eu não conheço esse dado até, de universalização na saúde e na educação. Na educação, né? Eu, sinceramente, e não é, de novo, uma ofensa de maneira nenhuma, eu duvido que o senhor frequente o SUS e eu duvido que o senhor ponha os seus filhos numa escola pública. Eu duvido. Assim como eu duvido que as condições de uma penitenciária no Brasil hoje sejam humanas e que qualquer um queira ter condições de dignidade naqueles locais. Não tem nada no serviço público brasileiro que preste. Vamos ser sinceros aqui nessa mesa. Vamos parar com as encobertas e as falácias. Não tem nenhum serviço que preste. Quando a gente precisa de um serviço, provavelmente o senhor vai para um hospital privado quando o senhor está doente. Quando o senhor tem os filhos para educar, o senhor provavelmente coloca eles num colégio particular, porque depois, inclusive, o senhor quer as melhores universidades para os seus filhos. Isso é genuíno. A gente quer trabalhar pelo bem dos nossos filhos, da população em geral. E aí, o que a gente faz? Não, vamos universalizar para 88%. Bom, esses 88% não querem. Pergunta para a mãe pobre do seu João, de novo, se ela quer ter o filho dela na escola pública hoje em dia. Existem pesquisas sobre isso. O próprio PT, com a Fundação Pércio Arrida, fez algumas pesquisas sobre isso. Disse, não, eu só ponho meu filho lá, não nessa pesquisa em específico, porque eu não tenho outra opção. Se eu tivesse outra opção, ele não estaria lá. Então, assim, nós temos que realmente nos perguntar o que a gente quer. Os estudos mundiais, e até para concluir aqui, dizem que, de todo o valor que é arrecadado, isso mede a mundial, aqui fazendo um flat, entre 40% e 60% do valor arrecadado, tirando corrupção ainda, que é outra fração, são gastos para financiamento da máquina. O que é financiamento da máquina, por exemplo, na saúde? Não é para pagar o médico, não é para pagar o enfermeiro, não é para a cama de hospital. Financiar a máquina é para pagar o diretor para cima, ou seja, os políticos, a burocracia. Esse é o gasto natural no mundo, 40% a 60% para pagar a máquina do Estado. Os outros 40% a 60% que sobram é para pagar o que, de fato, a gente está consumindo, teoricamente. E aqui, nesses 40% a 60%, ainda temos que discutir se é bem feito, se é bem emprestado. Então, porque é o seguinte, a gente não reduz essa carga tributária de forma drástica, sim, e vamos parar de gastar esses 60%, todos vão ter mais dinheiro, consequentemente, porque vão pagar menos impostos e eles vão usar esse dinheiro. Hoje, quem poupou R$ 1,70, na bomba de gasolina, Renato, tem R$ 1,70 a mais no bolso. Multiplica isso por R$ 20, são R$ 35 no bolso que ele tem a mais no final do dia. Com esses R$ 35, ele pode comprar um remédio eventualmente, ele pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Ou seja, ele é senhor de si mesmo, de forma que eu parei de achar que eu sou um ser iluminado, eu sou mais inteligente que os meus colegas, eu sou melhor que os pobres e eu vou escolher o que é bom para ele. É, e mais do que isso, acho que o dia de hoje, além de ser simbólico, ele mostra para as pessoas o real peso dessa tributação. Muita gente não tem essa noção de quanto está pagando de imposto no produto. Isso é fundamental. Eu acho que a transparência, saber exatamente quanto paga, é o primeiro elemento de cidadania necessário que todo mundo tem que ter. Concordo plenamente. A questão é, eu não pagando imposto, eu faço o resto que o Estado me disponibiliza, por exemplo, eu posso viver sem o Estado? Essa é a grande questão. Eu posso viver sem o Estado? o Júlio apresenta um modelo de sociedade sem Estado, que no limite seria uma sociedade sem Estado. É possível, é uma abstração, na verdade, a gente não tem um exemplo de uma sociedade que viva sem Estado. Mas vocês defendem zero de Estado? Não, eu acho que essa não foi a colocação e inclusive não me recordo de ter colocado ela aqui no programa. Não, a gente sabe que ele defende há muito tempo o Estado mínimo. Exatamente, isso com certeza. Então a gente tem que ser eficiente naquilo que a gente se propõe a fazer. O que seria um Estado mínimo? Na minha leitura aqui até fora do IE, talvez saúde, educação e segurança. Talvez ainda menos que isso. Eu tenho sérias restrições, seríssimas, Renato, a educação e saúde, por exemplo. E volto mesmo a exemplo. Veja, Júlio. Não como é hoje. Exatamente. Não coloca a justiça aí. Justiça tem... Eu concordo que é estatal, é segurança. Justiça é estatal. Se nós tivermos que discutir no primeiro momento... A justiça tem um peso forte, ela defende, na verdade, o direito de propriedade, ela defende toda a estrutura. Não estou entrando nesse debate, na questão da justiça privada ou não. Até concordo contigo que a justiça talvez tenha que ser, e é, na minha visão, um ente estatal. Mas existem outros inúmeros. Então, quando fala viveríamos sem Estado, talvez sem um Estado absoluto não. Mas com um Estado muito menor, Dão, com certeza absoluta nós viveríamos. E muito melhor. Deixa eu fazer uma... Desculpa. Dão, nós temos que fazer um rápido intervalo, a gente retorna já nesse ponto aí. Eu só faço apenas um comentário. Eu não faço terra arrasada, como o Júlio disse, que na máquina pública não tem absolutamente nada. Acho que se encontra, sim, em algum tipo de serviço, no SUS, se encontra um médico que atende bem, se encontra um professor que educa muito bem, mas aí é um esforço pessoal do profissional. Não é a máquina, não é o sistema que está proporcionando isso, infelizmente, porque isso poderia ser um padrão. Mas é uma ressalva que eu acho que em nome das pessoas, do serviço público que executam... Eu sei porque a minha filha teve um problema no extremo sul de Porto Alegre, bateu um balanço no rosto dela, tem quatro anos, e nós fomos num hospital do SUS, ali na Restinga, porque não dava tempo de chegar nos hospitais particulares. Eu puxei a carteira do convênio e ela... Senhora, aqui é só a SUS. E aí foi pelo SUS e foi muito bem atendida. Então, tem ilhas, tem ilhas. Eu concordo que essa ressalva até tem que ser feita em respeito aos servidores públicos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o debate TVE, está começando a pegar fogo aqui, está chegando as perguntas dos nossos telespectadores e já em seguidinha vamos continuar falando da liberdade de impostos e a carga tributária no Brasil. Até já. A alta carga tributária do Brasil e o baixo retorno desse imposto é o nosso foco do debate de hoje aqui na TVE. Conosco, Dão Santos, diretor do Instituto Justiça Fiscal e Júlio Lambi, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Vamos dedicar algumas conclusões aqui, mas principalmente aos nossos telespectadores que estão mandando muitas perguntas. Vamos repetir aí o WhatsApp do nosso debate TVE 984-5163-5252. 984-5163-5252. Mande a sua pergunta e em seguidinha nós começamos a atender aqui essa questão. Sonegação é um problema muito grave dentro desse escopo, porque não gostamos de pagar imposto, ponto. Mas é uma lei, é uma constituição, é uma norma constitucional e as pessoas deixam de pagar, deixam de contribuir para este bolo, para essa fatia que deveria ser distribuída em termos de serviços públicos. É que nem um condomínio. Se alguém não pagar o condomínio... Onera aos outros, né? Alguém não paga o condomínio, alguém vai pagar. Outros vão pagar. Quem não paga o condomínio, outros vão pagar por ele e vai... Na verdade, quem sonega rouba o imposto dos outros. Os outros é que estão pagando por ele. A questão da sonegação, hoje tem um estudo do Simprofaz que estima em torno de 500 bilhões de sonegação ao ano. Esse é um valor, 500 bilhões de sonegação. Quem mais sonega? Quem tem mais estrutura? Normalmente, os grandes empresas, grandes bancos, enfim, conseguem sonegar mais do que os pequenos contribuintes que às vezes no máximo conseguem uma sonegaçãozinha ali de, sei lá, de recibo médico e tal, coisas desse tipo. Mas, de qualquer forma, 500 bilhões significa o quê? 500 bilhões é quase 10% do nosso PIB. É quase 10% do nosso PIB. É dinheiro que deveria estar nos cofres públicos, virando de alguma forma serviços públicos e que estão de alguma forma nas mãos de quem ficou com esse dinheiro. É um dinheiro público. Quando a gente faz a comparação com a corrupção, é o contrário. É o dinheiro que entrou nos cofres e que de alguma forma... Sim, é um imposto que está financiando a corrupção. Perfeitamente. Que é muito grave também. Muito grave também. Nós tangenciamos aqui, mas nós não falamos que tudo que está acontecendo no país hoje, nesse momento, inclusive lá em Brasília, está sendo financiado pelo imposto que vem de cada cidadão. Também, perfeito. Então, o que a gente tem, na verdade, esse bolo de 500 bilhões, o Júlio levantou a questão, por exemplo, da educação, que a educação tem péssima qualidade. Então, podemos falar sobre isso. Mas um aspecto que eu acho que podemos levantar é o seguinte. Existe uma bandeira histórica da educação que é ter 10% do PIB na educação. Ou seja, que garantir 10%. A Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul fez isso durante 10 anos. Garantiu 10% do PIB, percentual, não é um valor nominal. 10% do PIB, o PIB crescia, crescia a educação e eles conseguiram, de alguma forma, em 10 anos, modificar a condição de produtividade deles e elevar o PIB. Eles conseguiram. Existe uma bandeira histórica de garantir 10% do PIB na educação. É os 500 bilhões que estão sonegados. Que poderia, talvez, ser o nosso instrumento de alavancagem justamente para aumentar e melhorar a produtividade. O fato é que todo o sistema produtivo, todo o sistema da indústria nacional, ela depende da mão de obra, depende do trabalhador que é formado na escola pública. Se essa escola pública, ela tem baixa qualidade, nós também vamos ter baixa qualidade na própria produtividade e na produção. A questão é que hoje se gasta aproximadamente 3 mil reais por aluno na escola pública. Por ano. O que dá aproximadamente 250, 260 reais no ensino médio, na escola pública. 260 reais por mês, por aluno. Essa escola pública atende os 88% das crianças. Ela é quase universal. a escola, os nossos filhos, como tu colocaste, os nossos filhos são uma escola particular. Nós somos 10% da população. Qual é o custo da escola particular para o ensino médio? Mil reais? 1.500? 1.800? 2.000? Né? Em torno disso. Mas se a gente calcular mil, a gente está vendo aí que a escola pública está usando em tudo, em toda aquela estrutura que tu falaste, Júlio, aquela estrutura do staff, de tudo aquilo, inclusive, na sala de aula. Salários de professores, ministérios, tudo isso, em torno de 3 mil reais por aluno. 260 reais por aluno mês. Tudo isto é quatro vezes menos que a escola particular. Ora, ela vai ter, sendo igual, ela vai ser quatro vezes inferior que a escola particular. Sendo igual. pela quantidade de recursos. Como é que eu mudo esta realidade? Como é que eu mudo? Eliminando a escola pública e transformando tudo em particular? Uma escola particular é capaz de fazer uma educação de qualidade com 260 reais por mês por aluno? Aqui tem um... É uma dificuldade... Tem alguns pontos. Eu vou, de novo, sempre retomar os fundamentos e depois eu vou colocando ponto a ponto. Quando falaste da questão da sonegação, eu concordo que a sonegação é um problema, a sonegação é crime, inclusive, apesar de ter algumas visões aí um pouquinho divergentes, mas que não cabem aqui. Mas aí coloca, e é muito típico fazer isso, que a sonegação, ela cabe às grandes empresas, as grandes empresas são as sonegadoras, inclusive citaste os bancos. E assim como a gente fez uma justiça aos funcionários públicos, eu acho que também a gente tem que fazer uma justiça às empresas. A gente não pode confundir, e a elisão talvez seja o que o senhor queria se referir na questão dos bancos e outras empresas. Vamos explicar para o nosso telespectador. Porque realmente existem itens escritos em leis e preconizados em leis, ou seja, legais, de pagar, formas de pagar menos impostos. E as empresas fazem uso disso. Porque é bem na verdade... Estudos tributários para reduzir. Um estudo tributário. Porque é bem na verdade, Renato, tu gosta de pagar imposto? Pois é, foi a minha primeira pergunta para você. Então, se tu não gosta, aí o que a gente diz? Não, a empresa tem que gostar. O banco tem que gostar, Renato. Eles têm que gostar de pagar. A grande empresa tem que pagar. Então, assim, até de novo, quando eu falo em inverdades, eu não gosto quando isso acontece. Não, sonegação e a elisão são coisas diferentes. O senhor é um especialista nisso, inclusive, muito mais do que eu. Então, a gente não pode cair nesse equívoco. Acho que esse é um equívoco premente que a gente tem que limpar da mesa. Ele estando limpo, acho que agora está, inclusive, a gente tem que começar a debater outro ponto também antes, Renato. E até um ponto que eu sempre faço um meandro, um link com a democracia. Eu acho que democracia é outro assunto que está em voga e que muito se debate. E aqui eu faço uma pergunta na mesa até, porque sempre falamos que as decisões têm que ser democráticas no país. Nós temos que consultar o que a população quer. O senhor mesmo falou, a gente tem que ver qual é o anseio da população. Renato, de novo, o teu anseio. Tu foi perguntado democraticamente se tu quer pagar 42% de impostos? Não, não. Nasci já. Eu acho que o Dão também não foi. Eu tenho certeza que eu não fui. Já nasci devendo por causa da nossa dívida. Já nascemos devendo. Então, eu tenho certeza que qualquer um aqui no estúdio, os telespectadores também, nunca participaram de um referendo. Isso é muito estranho, né? Nem foram na urna e disseram quanto que eles querem pagar. Então, impostos e democracia são itens conflitantes que inclusive deixam escancarado o quanto os impostos não são a escolha da sociedade do tamanho do Estado que a gente quer. Tudo começou lá em 1843, segundo a nossa pesquisa aqui, no início do reinado de Dom Pedro II, as primeiras implementações de imposto de renda. Exatamente. Inclusive, Tiradentes, que foi comemorado há poucos dias, foi morto por causa do quinto, que era 20% da carga tributária. E a partir da ditadura militar, na saída dos militares, explodiu essa carga tributária a cada governo federal. A cada ano. Então, assim... Fernando Henrique aumentou, Itamar Franco, depois veio Lula, Dilma, todos eles... Exatamente. Tanto que esse dia da liberdade de imposto foi avançando. Foi avançando. Era março, depois abriu maio... Ele está cada vez maior. Então, hoje já são, então de novo, sendo redundante até 153 dias. Por quê? Porque de novo a gente pergunta. Eu vou bater na madeira que qualquer dia nós vamos estar no Natal, né? Provavelmente. Comendo peru ali, a gente vai estar... Feliz Natal, comendo peru e comemorando a liberdade. Só que o dia que isso chegar, eu acho que não vai mais haver sociedade, porque alguém vai cansar de pagar. Aí vai estar inviável. Aí vai estar inviável. Na verdade, já está inviável. O que a gente está vendo hoje, então, essa questão... E voltando aqui, remontando, então, a questão democrática, não foi perguntado, na verdade, para nós o quanto a gente quer pagar de carga tributária. Qual é o tamanho do Estado, nós nunca fomos perguntados. Ninguém quer. E aí a gente atribui que o rico tem que pagar. Bom, ninguém quer. O que vai acontecer é que todos vão achar maneiras de tentar não pagar. Se a gente não quer, é porque, eventualmente, de fato, a sociedade civil não quer uma escola pública. E por que eu vou dizer isso? Deixa eu concluir o raciocínio. Por que eu vou dizer isso? Uma escola pública, quando o senhor usa o dado de R$ 260 contra R$ 1.000, ele também não é verdadeiro. O custo médio de um colégio particular, ele está muito abaixo de R$ 1.000 hoje no Brasil. A gente sabe que R$ 1.000, R$ 1.200, é o custo médio de Porto Alegre, que é uma capital, uma das capitais mais ricas do país. O custo médio, ele é muito abaixo disso. E uma escola, ela paga também 40% de tributos, Renato. Se ela paga 40% de tributos, quer dizer que o custo efetivo do aluno é 40% menor. Se a gente pegar R$ 700 e reduzir R$ 400, desculpa, 40%, quanto dá, Renato? R$ 7, 14, 21, 28. Tira R$ 280. Então, a gente está falando de R$ 420. Então, nós temos que comparar R$ 420, o custo de uma escola, olha a diferença. R$ 420, o custo de uma escola privada para uma pública, quando se faz esse conta de R$ 260 ou R$ 300, porque a pública não vai pagar impostos da mesma forma, porque é só uma divisão aritmética entre o número, entre a quantidade de carga tributária dividida pelo número de alunos, ou a quantidade de receita alocada nas escolas pelo número de alunos. Então, sim, o gap é muito menor financeiro entre as escolas particulares e as públicas. Agora, o gap de qualidade, esse é assombroso. Quando a gente começa a olhar os dados do Enad, Enad já é faculdade, Enem, ProUni, que também já é faculdade, ou outros. E DEB. E DEB, exatamente. Eles são assustadores, estarecedores. E aí a gente volta. Será que a mãe... É a nota que as escolas recebem, Exatamente. Mas aí a gente pergunta de novo, a mãe do João quer ter o filho dela lá? Não quer. Mas aí tem de novo os bem-intencionados. Dizem, não, mas como você não quer? Você tem que ter o seu filho lá? O seu filho tem que estar relegado a ter uma escola de baixa qualidade, a ter uma educação de baixa qualidade. Por quê? Porque depois a gente quer mais pobres na sociedade. É isso que a gente quer. Agora, nesse universo que nos parece ser um universo muito aviltante, né, do cidadão brasileiro, tem uma coisa, me corrija se eu estiver errado, que ela tem uma certa lógica, né? Até o presidente do IBPT recentemente aqui, ele não elogiou, mas ele fez uma referência de que a regra geral está certa. Quanto mais essencial a população, menor tributado. Então, verduras, legumes, 11%. O preservativo, 18%. O brasileiro usa bastante, pelo jeito, o preservativo. A cadeira de rodas, 18%. Os livros didáticos, revistas, não tem cobrança de imposto. A exceção nessa lógica, segundo o IBPT, seria o remédio, que você citasse, né, de 33%. E aí, aquelas questões mais supérfluas, jogos eletrônicos, asa delta, casaco de pele, aí é 80% cigarro, né? Eu concordo com isso. Eu não sei se essa lógica está certa, se vocês concordam com isso. É, a tributação sobre consumo, ela tem um caráter seletivo. Ela vai, ela pode ser, né, ampliada, é o caráter extrafiscal dela, de poder aumentar as alíquotas em função da, sei lá, o produto é supérfluo. Ou quando eu quero desestimular o consumo com uma coisa do cigarro e das bebidas, né? Eu posso usar o tributo como, como, como uma forma de... Agora, o meio inteiro que é ruim, né? Aí moto tem 64%, carro 40%, micro-ondas 30%. Sobre o consumo, toda ela é muito elevada. Sobre o consumo, toda a tributação é muito elevada. Isso não há a menor dúvida. Aqui a gente tem um ponto que concorda. Isso. A tributação sobre o consumo é muito elevada. A tributação, e aí a nossa discordância parece que está aí, a tributação sobre renda e patrimônio, para mim, é muito baixa. Porque eu parto de um modelo de Estado que necessita de tributos. Então, partindo de um modelo de Estado que necessita de tributos, que necessita de impostos, eu tenho que encontrar uma forma progressiva de tributar. Progressiva de tributar é tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Deixa eu só atender alguns telespectadores aqui para não deixar de fora. O Luciano, 46 anos, é carteira aqui de Porto Alegre, disse que o problema é o uso dos impostos. O problema, o uso dos impostos é uma fiscalização dura para com os pagadores de impostos. Seria o início que é a questão aí da sonegação, de cobrar isso. O Márcio Legramante, empresário Santiago, disse que queria saber por que a educação pública é tão ruim, tão defasada. A maioria dos professores públicos também dão aula em escolas particulares, na maioria das vezes com salários menores e eles ganham do que eles ganham nas escolas públicas e aí, na particular, eles ensinam melhor. Ele está dizendo que os professores são seletivos, ganham pouco, então ensina pouco. É a opinião do Márcio Legramante. O Rafael da Fonseca, fisioterapeuta de Cruzado, está perguntando para o Júlio Lambi, está colocando para o Júlio Lambi que o SUS é considerado o melhor plano de saúde do mundo. É comum a todos, não se pode generalizar que os serviços públicos não prestam. Não concorda contigo. E o Luciano, que é professor do bairro Santo Antônio aqui de Porto Alegre, disse que o tema é muito antigo, todos reclamam disso, mas pouco é feito em contrário. E ainda o Bruno está pedindo um livro indicado por você sobre esse assunto. O Bruno é estudante aqui de Porto Alegre. Vocês têm um livro? Posso começar? Eu tenho. E agradeço essa pergunta, inclusive, eu acho que para quem quer começar a entender de maneira mais profunda o Estado, de uma maneira bem simples, inclusive eu recomendo dois autores e dois livros. Primeiro, A Lei de Bastiat ou o próprio Bastiat, Frederic Bastiat, é um filósofo francês, economista também. Eu acho que é fundamental ler um livro de 80, 100 páginas, não mais que isso, que realmente promove uma mudança no entendimento da sociedade mundial. E outro livro é As Seis Lições de Mises, uma economia austríaca, que é fundamental ser lido também. E aproveitando as perguntas, acho que se tu me dá licença eu vou responder mais uma delas. Quando um dos ouvintes ou telespectadores questionou quanto ao SUS ser um dos melhores padrões mundiais, eu até... Temos 30 segundos, Julio. Eu não sei qual foi a fonte que ele usou, eu imagino que seja ou Arial ou Times New Rumo, porque são as únicas duas fontes que podem dizer uma coisa dessas. Não dá para ver aqui. Não dá para ver aqui. Eu preciso dar a palavra para o Dão para encerrar, porque nós estamos, infelizmente, no minuto final. O fato é que se a gente sair na rua e ocorrer um acidente, a gente vai enxergar o Estado, porque ali vai vir a ambulância, vai vir o bombeiro, vamos levar para o pronto-socorro, vai ser tudo, é o Estado. A gente, na hora da necessidade, quem realmente cuida da gente é o Estado. Então, o Estado existe para isso. Ele existe para cuidar na infância, para cuidar na velhice, ou seja, é para isso que existe previdência pública, é para isso que existe toda essa estrutura que a gente constrói. E isso não é coisa de governo, isso é coisa da sociedade. Ou seja, a sociedade foi ouvida e construiu a Constituição de 88. Ela não disse qual é a quantidade de tributos que queria pagar, mas ela disse que tipo de serviço queria ter. Vamos ter que marcar um novo debate, esse assunto não tem fim, não tem concordância de maneira quase que geral, tem algumas pequenas concordâncias aqui nesse debate hoje, mas é realmente um assunto muito polêmico e é por isso que está pautado o debate TVA. Agradecemos aos nossos convidados, a seguir tem o Jornal da Cultura, uma boa noite para vocês, até a próxima oportunidade. Jornal da Cultura